Oi pessoal, hoje eu vou fazer review aqui pra vocês essa figura do Alberto, né, que é da mesma coleção desse look aqui que eu comprei Dessa vez eu lembrei de trazer aqui a água, né, pra gente testar essa parte aqui que dizem que eles mudam de cor, né Então eu vou abrir aqui, eu já deixei ele mais ou menos fácil de abrir Então, ó, bem tranquilo Ele não vem com nenhum acessório, é só ele mesmo Assim como o look, ó, a cala dele gira completamente, ele tem articulação aqui nas pernas, ó Ele é todo articulado, só não tem aqui na parte do pulso, né Eles são articulados também nessa parte aqui, ó Inclusive eu não mostrei no outro vídeo, né, mas essa parte aqui, ó, sai Aí dá pra trocar aqui o corpo dos dois, né, agora que eu tenho dois eu posso fazer isso Só que na verdade isso daqui é pra trocar com a versão deles humana, né Só que ainda não chegou aqui no Brasil pelo que eu vi Se chegar eu vou comprar também Mas até os presentes de momento não vi Ó, dá pra fazer várias poses com eles Peraí, eu tenho que botar um pouquinho mais de força pra encaixar aqui de volta, gente Nossa, eu não posso quebrar esse negócio, acabei de comprar Enfim, pronto, voltou aqui E eu peguei aqui uma água com gelo Eu espero que pelo menos aqui ele mude na água fria, né Porque ali só tava falando que mudava na cor na água, né Mas não falou qual que era Então eu vou enfiar, ó Mudou, mudou, então era fria mesmo, ó Aí ele fica o cabelinho mais azulado Agora acho que tá realmente mais na cor dele O rabo também falaram que muda, né Só não... Ó, mudou também, bem legal Inclusive eu vou fazer isso com o Luca Porque da outra vez a gente não fez com o Luca, né Aparentemente eu acho que ele fica... Ah não, ele já tá com a cor mudada, né No caso eu acho que ele já veio pronto Acho que aqui no caso ele mudaria Se fosse a água quente, né Só que eu não fiz água quente Eu só fiz água fria Então é isso, ó Mas mudou Vocês viram aqui na parte do Alberto Que ele mudou, ó Eu espero que esteja dando pra ver bonitinho eles aí Mas é basicamente isso E essa foi a review do Alberto Espero que vocês tenham gostado E é isso Bye! Ai, inferno